Dois projetos de autoria do vereador Jair Assaf foram aprovados na ordem do dia de quinta-feira, 29 de agosto. Um deles prevê que munícipes tenham as marcações de consulta à palma da mão. Isso pelo celular. Vamos ver. Votado em primeira discussão, o projeto de lei complementar nº 3 de 2019 recebeu 14 votos favoráveis dos parlamentares. O projeto prevê que proprietários de lotes com tamanho inferior a 125 m², construídos até 2011, possam regularizar os imóveis que possuem. Também de autoria de Jair, o projeto de implantação do aplicativo para celular, que possibilitará o agendamento, confirmação e cancelamento de consultas e exames nas unidades básicas de saúde e policlínicas do município de Osasco, recebeu 13 votos favoráveis dos vereadores em primeira discussão. Para que virem lei, os projetos ainda precisam ser discutidos e aprovados mais uma vez pelo Legislativo e, em seguida, encaminhados para a sanção do prefeito da cidade. E não esqueça, você pode conferir o que será votado em cada sessão ordinária realizada aqui no Plenário Tiradentes, acessando o site do Legislativo, osasco.sp.leg.br. No portal, você descobre antecipadamente o que entrará em discussão na ordem do dia, às terças e quintas-feiras, quando ocorrem as sessões ordinárias aqui na casa. As sessões vão ao ar, ao vivo, pontualmente, às 15h, pela TV Câmara, nos canais 7 da NET e 3 da Megabit Telecom. Além disso, a transmissão também é feita no nosso Facebook, facebook.com.br TV Câmara Osasco SP.